Como ganhar moedas grátis no Uno? Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais. Sim gente, eu fiquei campeão mundial de Uno no último torneio, depois eu deixo o print na sequência para vocês verem. E aí, então a galera veio me perguntando como ganhar moedas grátis, tem várias formas. Primeiro você vai na loja, como eu já coletei várias minhas, vai ter menos, tá? Aqui na loja você vai em moedas, e aí ele vai ter uma compra grátis aqui no moedas, eu já resgatei a minha, então não tem, tá? Desculpa, no pacote limitado, falei errado, no pacote limitado tem aqui ó, vendido para fora porque eu coletei. Aí tem o giro da sorte, no giro da sorte você vai girar uma vez gratuita, se você girou, não gostou, você assiste uma propaganda e gira de novo. Aqui junto na loja também tem essa máquina de bolas aqui, você tem 6 recompensas para você coletar. Eu já coletei 5, você vai assistir um vídeo de 30 segundos e vai ganhar algumas moedas grátis. Outros lugares que tem, sempre tem aqui no seu perfil na cesta, vai ter raspadinhas, aqui eu não tenho nenhuma, tá? E junto com a raspadinha tem esses escudos. O escudo você consegue de graça, jogar de graça sem perder moedas. Por exemplo, isso aqui é no Will de 20, ou seja, modo 2x2 20, de dupla no 20. Outro lugar que você pode ganhar moeda é nos seus amigos. Você pode enviar as moedas para eles e coletar as que eles te mandarem também. Aqui eu já coletei tudo também, vai ter uma flechinha vermelha para você mandar e uma verde para você coletar. Outro lugar que você pode ganhar moeda que pouca gente sabe é aqui nas configurações. Sim, nas configurações. Você vai em tutorial, guia. E aí você vai fazendo os guias. Eu já passei todos esses aqui, ó. Cada um... opa, cliquei errado. Deixa eu sair aqui. Confirmar. Aqui no guia, vamos de novo, configuração, tutorial, guia. E aí você vai fazendo esses guias aqui e eles vão te dando moedas aqui. Cada um dos guias que você faz, você ganha moedas. Eu só tenho mais um para fazer que eu vou ganhar 120 moedas. É pouca, mas você juntando todos aqui, 50, 60 e em diante, você ganha mais moedas. Deixa eu ver aqui. Tem mais lugares que você pode ganhar moedas também. Nas classificações, né? Se você ficar em algum torneio, no meu caso, que nem eu fiquei em primeiro do mundial, eu ganhei 400 moedas e um escudo. Eu já usei também. Outro modo que você pode ganhar moedas é convidando os seus amigos. Você convida seu... opa, cliquei no bolinho. Convidando os seus amigos. Clica em convidar, você manda o convite, eles baixam pelo seu registro, você ganha as moedas. Olha quantas moedas eu já ganhei. E o meu link tá na bio aí. Então já baixa pelo meu link que você vai ganhar as moedas iniciais. E você conectando pelo Facebook, também você ganha moedas. Tem vários lugares. Aqui tem no passe livre também. No passe livre, você vai coletando aqui as recompensas conforme você vai subindo as tarefas. Conforme você realiza as tarefas, você pode estar vendo as tarefas. Jogar giro 30 vezes. Ganhar 5 vezes em arena 40x ou superior. Nunca ganhei. E aí tem esses aqui liberados. E aqui, o principal é aqui na estrada. Na estrada, você vai ganhando aqui. Eu tô quase conseguindo a frase rápida mais 4, que eu preciso muito pra jogar com meus amigos. Quando eu não estou. Tem aqui nas figurinhas. Nesse álbum, você vai coletando aqui as figurinhas. Acabou as figurinhas, você clica em free, você assiste o vídeo 3 vezes por dia. Eu já assisti um só. E aí quando você completa o álbum, que nem eu fiz com esse aqui, você ganha um prêmio específico. Nesse eu ganhei 200 moedas. Nesse outro, quando eu completava, eu ganhei 200 também. Esse outro aqui, quando eu completava, eu ganhei 32 mil. Meio difícil, né? Mas quem sabe uma hora eu pego umas cartas raras dessas. Figurinhas raras. Aqui nas figurinhas... Deixa eu ver aqui se tem... Não tem. Aqui tem as mágicas. Quando você completa um número X, você ganha uma figurinha extra. Aqui, no meu caso, é 200. Deixa eu ver onde mais. Tem vários lugares que você pode coletar recompensas. Nos eventos, né? Os eventos aqui sempre tem as recompensas. Você vai completando. Por exemplo, aqui tá na Arena 4. Essa semana é a do palhaço engraçado. Que eu não acho nada engraçado. Não gosto desse aqui. Eu gosto quando tá normal pra mim jogar normal. Agora eu tenho que ficar jogando um vezes dois. Porque o palhaço é muito ruim de jogar. E... Tem mais métodos de ganhar também. Se você quiser mais métodos de ganhar, é só você deixando nos comentários aí. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Obrigado. Até a próxima. E tchau. Tchau.